Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Puderam passar por diversos tipos de métodos de cultivares, além de conhecerem as qualidades das sementes para melhor produção de acordo com o tipo de área plantada. Este é o segundo ano que o IRGA e o Grupo Ekert realizam este evento, trazendo produtores de diversas regiões do estado.